Ei! Deixa o rookie! Pô, pô! Um monte de aplausos pra ter nessa emoção! Pega o fã pra mim, vai receber vai receber o fã pra mim Oh, oh, oh! Pega o fã pra mim, vai receber o fã pra mim, vai receber o fã pra mim. Ei! Tô com o frem puna gima, a pôr nela tu ebreu, faz o fã praia e final, faz o fã praia e final, faz o fã praia e ateu. Luz da drev da mimira, idem da corem e galo, e pôr nascutih na lira, e pôr nascutih ceb, e pôr nascutih ceb, e pôr nascutih ceb, cando e AKA a pôr nascutih ceb. E pôr m cando é A clave é semirinho, mas na ''pomeric'' A? A? Onde está? A cracka e aí! Ei, ei... Oh! Fixa e aí! A amplitude, OF. Oh! 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 Estou bom, eu não pira Jure me, kule, exotice Kada sam me tapio To me ne dotiče Samo mi ona prija Kule, exotice Jure kada sam pijan To me ne dotiče Ah, ah Veći puno doma na meni U glavi je sve mir Krojena pomeri Oh, oh, oh Veći puno doma na meni U na pravi nimi Voz mre koremi Oh, oh, oh Veći puno doma na meni U glavi je sve mir Krojena pomeri Oh, oh, oh Veći puno doma na meni U na pravi nimi Voz mre koremi Oh, 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 oh Veći puno doma na meni Krojena pomeri